Achei pequeno. Como assim pequeno? Achei pequeno. Pequeno. Só acho que podia ser um pouquinho maior. De velha? Como é que você reconquista a sua mulher falando mal do biquíni dela? A gente vai representar a Ana Gomes. Ana Gomes, a mulher do banqueiro? Ex-mulher. Você foi humilhada, Marinatti, humilhada. E agora você quer ir de dinheiro. A festa, a reunião, ninguém mais tem vida. 24 horas de trabalho por dia. Marinatti, pro casamento tá na UTI, respirando por aparelho. Eu preciso fazer essa viagem. Quer saber o segredo do sexo? Não se apaixone nunca. Você virou mãe e deixou todo o resto de lado. Resto? Que resto, Leandra? Eu sou mãe de duas crianças. Não tem resto. Você chega numa festa, 30% são os casados. 20% são os solteiros. Nem tem loucura. Não deu de cá. E 50% são gays. Mulher que tá na malada também sofre. Vê, carnão. Vem aqui, vem aqui. A gente podia trocar, hein? Vem pra uma noite. Ah, viva! Ei, tá bugado. Eu quero ir pra uma outra praia. Vamos pra uma outra praia? Eu não vou sair daqui. Queca, eu fui transportada pra uma outra dimensão. Eu não paro de pensar nele. Pra que se odiar? Se a gente pode se amar. Esquece o bombadão. E nem que se esquece. Ah! 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 Sabantagem! Tira essa cana da casinha, pô! Sabantagem! Manda ele pra casa da louvor! Sabantagem! Eu só quero fazer um acessível! Top, top, top! Uh! Ah! 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 Por causa de mim! Que faz um quê?